Só que a gente tem um apagão em algum momento e foi agora, tá ligando? Oi, bom dia. Pra ser sincero, eu tava bem confiante do jogo. Eu senti que a gente tava com uma postura diferente, que a gente tinha ideias diferentes, estratégias diferentes. O Qatar me sentindo super bem esse jogo, super confiante, né? Eu passei isso bastante pro meu teammate. O Qatar me sentindo super bem esse jogo, o Qatar me sentindo super bem esse jogo. E por que a galera deve acreditar na PEN agora? Eu acho que o nosso time tá mais forte, a gente mudou algumas peças. O nosso jogo mudou também. Eu acho que não foram só os dois players que mudaram, mas a gente mudou a nossa filosofia também, a nossa vida de jogar. Então eu acho que isso vai causar um jogo diferente contra a Laut. Seis? Seis? Seis, seis. Seis, seis. 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 Seis, seis. Seis. Como é o Jayce? Não, no top. Ah, no top foi o Stomp. Sim, eles mataram o Jayce. Um, dois, três, vou lá! Por favor, Jayce? Então, você fala primeiro. Eu quero saber qual confiança você tem. Qual confiança eu tenho? Eu tenho confiança porque eu quero mudar. Eu tenho confiança os resultados de tudo que vocês estão passando. Então, eu estou feliz. E mais... Porque eu acho que essas semanas que eu passei individualmente, eu melhoro muito. Então, é por isso que eu tenho confiança. Eu tenho confiança. Eu tenho confiança. Você não pode saber nada. Eu acho que eu tenho confiança. O que eu posso fazer? Qual confiança você faz? Claro. Claro. Ah, ontem ele disse que eu não falo sobre isso, eu não falo sobre isso, mas eu vou fazer o que vocês quiserem. Eu só quero que a gente joga o jogo, não importa o resultado, tudo bem. Se nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Ok, então é simples para ganhar, ok? 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 Porque eu não acho que nós não podemos ganhar, porque eles são mais solidos do que a gente. Porque vocês já sabem, né? Mas vocês têm a fócuo para os fócuos do que vocês conhecem, vocês sabem, certo? Não dê uma janela para eles na linha de página de página. Não dê uma janela para os fócuos para a gente, dê uma janela para a gente, dê uma janela para a gente, dê uma janela para o que eles podem fazer, ok? Vamos, galera! Vamos, vamos. Vamos ganhar hoje, ok? Vamos! Vamos, vamos. Vamos, galera. Vamos, vamos. Vamos, galera. Vamos, vamos. No três, golpei! Um, dois, três, golpei! Vamos, caralho! O momento que eu tento mais relaxar, conversar comigo mesmo, pensar como o jogo vai ser. Só ter calma, tudo assim mesmo. Tate a gochu, hein? Tate a gochu, hein? Tate a gochu, hein? Tate a gochu. Eles estão ansiosos antes da game, porque sim, Nós não podemos estar 100% readymos, não sabemos o que eles preparavam, sabe? Ele disse que ele não sabe o que acontece, mas quando o PENGAMING enfrenta muito alto é sempre a mesma situação. Vai ser diferente esta vez, né? Vem com a gente então, porque está na hora de começar essa série meio de 5, é final da chave superior do CBLOL 2024, primeira etapa, PENGAMING de um lado, Laude do outro, mais uma vez a história coloca esses dois gigantes frente a frente, então, faz barulho, Arena CBLOL porque... Nesse primeiro jogo a gente começou com um ritmo bem acelerado no early game. O que é isso que a gente gosta? Vamo ver quem sai com abate, quem vai lidar melhor com isso aqui, o que pode ser eliminado agora, pressão somente do Wiser pra cima dele, já divide agora a batalha, nada disso. Vamo ver quem sai com abate. Alguns detalhes ainda fizeram com que a gente não ganhasse tanta vantagem quanto a gente queria, quanto a gente achava que a gente merecia, mas de qualquer forma a gente ainda teve um controle do jogo muito bom. Vocês podem matar? Eu tenho heal, eu tenho heal, nós nunca ganhamos, nunca ganhamos. Apenas ir para o T-Z, não tem flash, não tem flash, não tem flash. Ele tem flash? Mas ele morre, ele morre. Eu posso ir, eu posso ir, eu posso ir. Eu estou fora, ok, galera? NICE! Bora, c******! O problema foi que a gente não liderou o jogo até o fim. A gente jogou mal algumas fights, eu tive um erro numa fight específica ali, acho que no terceiro Drake. Jax, eu vou vir. Ah, eu quero ver. Ah, realmente? Ah, sim. Mano, como que os bagulhos não morrem, né? Então, acho que foi decidido mais nos erros individuais nesse primeiro jogo. Vamo ver! 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 E vocês nos fizeram uma edição muito ruim. Quando nós nos colocamos em colapso, nós deveríamos escolher se isso é bom, não só colapso. Onde? Onde? Nós somos rebeldes. Nós somos rebeldes, assim, desde o primeiro jogo. Porque os inimigos não conseguem escolher a luta, então nós podemos escolher a luta. O segundo jogo, senti que a gente estava jogando muito melhor que eles em questão de tempo, né? Estava primeiro nas jogadas, as decisões estavam vindo da gente. O nosso draft foi muito forte contra o seu jogo também, acho que. Olhe, 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 olhe. Eu ainda tenho luta, ok? Não, por favor, não, por favor. Mais cinco segundos, cara. Eu vou lá, eu vou lá. Lá, lá. E aí eu vou lá, oxy. Eu vou lá. Mato, minuto. Tambaço, eu tô aqui. Sima, eu tô aqui. Sima, você tá 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 aí. Sima, vamos lá. Então, como o time foi? Eu quero dizer, me diga um jogo de 1-2 sobre vocês. Claro, sim. Mesmo que nós perdemos, quem lidou com a gente? Vocês precisam saber, ok? Both games, nós ganhamos. Ok. Quem lidou com a gente? Eu realmente acho que vocês devem jogar mais confortável, com mais correto, ok? Não é só confortável, mais correto, ok? Exemplo, Titan, não morre no meio. Sempre pensando o que eles podem fazer. Se vocês jogarem corretamente, para mim, tudo está ok para mim. Só jogarem corretamente, ok? Vamos fazer uma boa corrida. No terceiro jogo, eu sinto que a gente tinha um early game bom. A gente usou o early game muito bom. A gente jogou bem em todas as lanes. É difícil dos jogadores da Laude nesse early game. A Pain conseguindo colocar realmente ali uma pressão. Oooo, Tchau! 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 Tchau, Tchau! É... só que... Ah, é ruim. Eu não tenho flash, galera. Só o back-te-te-te-te-te. Só o back-te-te-te-te. Eu estou aqui. Ele está aqui. Só o back-te-te-te. É ruim, né? É ruim, eu posso te ensinar. Vem comigo. Vem, vem. Espera. Não, eles... Dá o máximo de down que dá. Ah, está lá, está lá. E o quê? Eu acho que faltou a gente pegar um pouco de experiência desse segundo game e levar pro resto da série, né? Eu acho que depois desse terceiro jogo a gente sentiu um pouco, sim, ali o momento. Porque eu sinto que a energia caiu um pouco. É muito legal. Vamos acordar. Focus. Ah, vocês estão dormindo. Vocês não podem se mudar se nós não nos concentramos. Ok? Peace and peace, ok? Sim. . . . A gente tem mais uma chance, a gente tem mais uma chance, a gente tem mais uma chance! Hoje a série a gente tava na nossa mão, assim, mesmo que a gente tenha perdido os dois jogos, a gente tava ganhando os jogos, tá ligado? Então a gente tava, tipo, impondo o ritmo, e aí a gente podia ganhar esse jogo agora, a gente podia ganhar o próximo, tá ligado? Foda-se, entendeu? Só que a gente tem um apagão em algum momento e foi agora, tá ligado? Explore-me, seu ponto. Eu digo que sempre, pelo menos uma vez na série, nós tivemos um blackout. Um blackout, como esse jogo, por exemplo. Nós perdemos o foco, ou qualquer coisa, e nós perdemos o jogo. Não há chance, né? Sempre contra esses dois. Eu digo que só podemos ganhar esse jogo e ganhar o próximo, não sei se é menta ou qualquer coisa, mas eu digo que sempre temos um problema, né? Às vezes o draft, às vezes nós fazemos um s*** draft, sabe? Um grande jogo, como o Kha'Zix, por exemplo. Eu não sei se é s***, mas eu digo... Mas não é só que nós perdemos o foco. Depois que o sucesso dives no top, e nós dives no top de baixo. Você não pode jogar, você não pode jogar. Eu sei, mas eu sei. Por exemplo, o spot dive. O que? Você sabe o que eu quero dizer? Não é que eles jogam bem. Por exemplo, o top play, talvez não há jeito de evitar, então eles jogam bem. Mas o spot play, por exemplo, como eles conseguem? Então eu digo que... Esse tipo de coisa pode acontecer. Esse cara não morreu, então... Esse é o segundo drake, e nós aceitamos tudo e não conseguimos matar ele. Então... Eu não posso dizer que é só draft, ou seja, sabe? E, claro, se dentro eles morrem, eles ficaram falando demais. Eu me sinto que às vezes, semprevermos ao meio, por nos plotarão é só um dergadão. S***! Por exemplo, a break casaIOs, Eu não digo que o tema que cada r boa era, mas eu versus measured. A breakausa final da Kalissa, e depois um Werner é um dergadão. E agora temos esse jogo. O perfil. Devemos ficar focados até o final. Pelo menos hoje eu não senti pressionado. Porque nós estávamos ganhando todos os jogos. Mesmo que perdemos o primeiro e o terceiro. Para certeza jogávamos melhor que eles. Qualquer vez. Talvez eles jogávamos um pouco melhor. Mas eu digo... Foi na nossa mão, eu senti. Mais que na outra série. Mais que na outra série. Eu não sei. Eu não acho que nós perdemos. Quem foi o primeiro efeito? Eu acho que nós perdemos. Como uma equipe. E por uma semana. Porque... Eu quero que vocês possam realmente... Que vocês possam realmente... Que vocês possam mais significar. Que vocês possam mais significar. Então nós precisamos focados em treinamento. Um pouco mais sério, sabe? Porque o terceiro jogo... Nós ganhamos uma grande advantage. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Um pouco mais de objetivo. Mas eu não sei como... Como nós ganhamos. Porque nós não temos muita data. Eu sei que nós não podemos mudar o outro. Agora. Mas... Eu espero que vocês realmente... Que vocês possam mais... Como dizem? Como dizem? Tamba filma de nervos. Vamos proais, vamos para a tr门. Pegar uma tagada só. Vamos para o último. Para estrange. Eu... Eu... Eu não tenho a ação sempre pela mentalidade, Nós sabemos que ele está no nosso lado, certo? Sim. E vocês devem acreditar que o jogo deveria estar no nosso lado. Ok? Ok? Ok. Bom jogo. Bom jogo. Até a final. Gostei do Holy Game. O Titanzada falou no vídeo dos 6 que se ganhasse o Holy Game, ganhava a série. Vamos lá. Ganhava o Holy Game e ganhava a série. Mas já é uma evolução. Com certeza, tá ligado? Acho que a gente nunca foi um time jogar muito com o Holy Games. Mas a gente mostrou que a gente tem essa possibilidade. E acho que foi muito detalhe da gente perder o primeiro e o terceiro jogo dos fãs que a gente estava no controle. Então assim, sem estar a rever esses detalhes, mas a gente sabe que a Lauer é um time forte até o fim do jogo. Vamos para a Lauer e vamos dar uma estudada a mais. Com certeza, com certeza. Vamos voltar. Estamos ligados, estamos ligados. Mano, ninguém gosta de perder, né? Sou uma pessoa muito competitiva. Eu odeio perder. Eu, de fato, ainda estou muito confiante para vencer o campeonato, não só para Cade e Red. Eu não sinto que nenhum desses times consiga ganhar da gente. A gente é um time muito mais sólido e quando joga dentro dos nossos padrões, eu não boto fé que os outros times consigam tirar uma vantagem muito grande. E eu acho que a gente vai voltar bem mais maduro por conta da Lauer. Eu acho que o outro tempo vai voltar com casa. Eu acho que o fim ou com vocêsorpani.. Obrigado.